Por tudo que fiz e te fiz infeliz e nunca admiti Te amo Te amo Oi, eu sou o Hugo Você já deve ter visto aí no meu canal, no canal do Pedro No Twitter do Jean, no Twitter do Luiz, Instagram Tá começando aí uma nova fase, ontem, pra quem não viu, saiu um daily vlog Sim, é um daily vlog, indo buscar o Jean e o Luiz na rodoviária As coisas do Luiz, muito desorganizado E bom, pra quem tá achando que eles só vieram a passeio Só vieram, sei lá, dar um rolê aqui com a gente Não, cara, não Bom, é que o Redendi falou ontem no vlog dele A casa já está alugada Já está alugada Bom, pra você ter uma noção, ele foi lá alugar a casa hoje Então, se vocês quiserem ver, mano, a casa amanhã aqui no canal Vocês, mano, deixem muito like nesse vídeo, beleza? Porque, mano, se tiver muito like amanhã eu mostro Hoje à tarde Eu mostro amanhã a casa aqui pra vocês, demorou? Mas, mano, a casa é top, velho A casa é top, 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 top Mano, tem piscina, área lá fora Mano, área gigante pra gravar, tá ligado? Mano, é muito da hora Muito da hora Mas tem uma nova fase aqui, né, velho? Bom, pra quem não sabe aí, né Tipo, esse ano inteiro basicamente Tipo, meio que... Como que eu vou falar pra vocês? Tipo, não ligando muito pro YouTube, sabe? Eu comecei, tipo, ir muito em... Sei lá, festa Sair, querer curtir, tá ligado? Porque, sei lá, mano Eu me arrependo muito Tô deixando, tipo, meu canal cair, tá ligado? Pra caramba Me arrependo pra caramba Estão vendo que eu tô tentando voltar Tô dando o meu melhor Tô, tipo, arriscando, mano Tipo, saindo da minha casa aqui E ir numorar com eles, tá ligado? Porque, mano, é uma coisa que eu quero fazer, mano É... Eu percebi que, tipo assim Os bagulho de festa E esses negócios É legal É muito divertido Tipo, assim, na hora, mano Depois da sua vida Tipo, você vê que você não... Não seguiu nada, tá ligado? Tipo, eu tenho as minhas coisas e tal Mas, mano Sabe, eu quero isso pra mim Quero isso, sabe? Isso, isso Então, velho Eu tô indo atrás de um sonho Que, tipo Já foi um pouco concluído Aí, mano Eu quero voltar o meu canal, mano Sabe? Crescer, 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 crescer E, mano Esse tempo que eu fiquei, tipo, fora Muita gente parou de acompanhar o canal Muita gente falou Ah, eu só posso propostar Clickbait Realmente, cara Eu fiz isso durante muito tempo Mas, mano Tô tentando voltar Postando Who's Your Daddy Mano Os vlogs, mano Vai ser uma coisa que eu vou postar pra caramba, mano Pra caramba mesmo, mano Porque, mano Eu tô curtindo gravar vlog, tá ligado? Até se você tem alguma ideia Sei lá Tag Desafio Sei lá Deixem nos comentários, mano Que eu posso fazer numa boa, tá ligado? Queria pedir essa ajuda pra vocês, tá ligado? Força, entendeu? Tipo, mano Vai ser muito complicado Tô saindo Minha mãe e minha irmã aqui, tá ligado? Tudo bem que ela é a mesma cidade, mano É meio complicado, tá ligado? Tipo, aqui eu tenho, tipo Comida Tipo Na hora que eu acordo Roupa lavada, tá ligado? Não, lá A gente vai ter que se virar Na esquadra Fazer as coisas certinho Seguir regras da casa Mano Vocês vão ver com a gente Porque, mano Eu vou começar uma série de vlogs Quase todos os dias aqui no canal, tá ligado? No começo Vai ser essa câmera aqui mesmo, tá ligado? Essa câmera que eu tô gravando é do Luiz É uma Sony branca Ela é muito boa Ela é muito boa Bem horror que a minha E, mano, quando a gente for crescer mais Mais, mais, mais Eu vou comprar aquela 4K Vou comprar um monte de coisa, entendeu? Então, mano Por isso, mano Eu preciso desse apoio de vocês Do que vocês apoiam, mano Tipo, tanto o Manico F Pra isso, mano Você vai aqui embaixo, galera E ativa o sininho Me segue no Twitter Me segue no Snap Me segue em todas as redes sociais, mano Porque lá você vai ver coisa de primeira da casa Sei lá Hoje eu vou trollar o Luiz, por exemplo Ah, eu vou lá Eu vou no meu Snap Não vou no canal, entendeu? Então, velho Eu vou precisar muito do apoio de vocês, beleza? Muito mesmo, beleza? Muito, 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 muito mesmo Amanhã Hoje, na verdade A gente vai lá E amanhã eu mostro aqui pra vocês, beleza? Então, mano Vai ser uma coisa muito louca, mano Vai ser muito louca E pra quem tá falando aí Que a gente tá copiando tal grupo Copiando tal grupo É uma coisa muito escrota, velho Tipo assim Não é porque Tal youtuber mora com tal youtuber Que a gente não pode morar também, tá ligado? A gente tem essa ideia de morar junto faz tempo Pra você terem uma noção Ano passado Quase que eu, Luiz e o Rezende Fomos morar junto em São Paulo, velho Nós não fomos Porque, mano Minha mãe começou a chorar A mãe do Rezende começou a chorar, tá ligado? Foi uma coisa que não virou muito Mas, mano Agora que a gente tá, mano Já amadureceu, tá ligado? Eu com 21 anos Luiz com... Acho que tem 19 O Rezende tem 20 O Jean tem 17, velho Assim, o Jean tem 17 anos Saiu da casa dele, mano Pra ele morar com a gente, entendeu? Todo mundo já é velho Todo mundo já sabe o que é pra vida, entendeu? Então, mano Vai ser um bagulho muito, muito louco Mas, mano, vai ser uma grande aventura, cara Então, velho Esse negócio Ah, tá copiando tal grupo Copiando tal grupo Cara, para com isso Para com isso O nosso grupo é o nosso grupo O nosso grupo vai fazer, mano Uma casa, tipo Totalmente diferente De outra casa de youtubers, tá ligado? Nenhuma casa é igual Se você gosta mais da casa dos caras Mano, tudo bem Acompanha o canal deles, tá ligado? Acompanha os vídeos dos caras Nada contra, tá ligado? Mas, se você gosta dos dois Mano, por que você tem que vir, tipo No canal dos outros? Tipo, eu vi comentando no meu vídeo No vídeo do Rezende Fala, nossa É a primeira casa tal Não, cara A gente é a gente A gente é a gente, tá ligado? Não tem nada a ver Então, mano Vai ser muito da hora, velho Muito da hora mesmo, velho Vai rolar a casa da ADR sim Então, mano Olha aqui, ó Para quem acha que a gente está brincando Olha isso daqui Isso daqui Nada mais, nada menos Que todos os equipamentos do Luiz Aqui em casa Ele está dormindo aqui, tá ligado? Tipo, microfone Computador Olha isso daqui Ó, mousepad Luminária Mano, tem muita coisa aqui dentro, velho Sério Muita coisa aqui dentro É isso, galera Bom, esse aqui é só um videozinho rapidinho Para falar isso para vocês, mano E, mano Para pedir o apoio de vocês novamente aqui no canal, beleza? Sendo com Minecraft Sendo com Vlog, mano Quero fazer os dois Minecraft, Vlog Jogos diferentes, entendeu? Então, mano Eu peço o apoio de vocês, mano O apoio, mano Mandem para mais pessoas Vamos ajudar Eu aqui, mano Uma nova fase do canal se inicia Uma nova fase começa E eu conto só com vocês Demorou, galerinha? Então é nóis Amanhã vamos ser Delivlogs Vamos ser muitos Delivlogs aqui no canal Então, mano Se você apoia Delivlogs Já sabe É nóis Me segue no Twitter No Instagram E no Zé Pichai Falou